Olá, ouvintes! Estamos começando a terceira temporada do MarteCast. Eu sou a Patrícia Mendlovics e esse é o podcast do Martinelli Advogaz. Esse ano a gente tem um motivo ainda mais especial. O Martinelli completa 25 anos e vem muita novidade por aí. Fiquem de olho e acompanhem o nosso MarteCast. Na edição 34 do nosso MarteCast, a gente traz um convidado super especial que tem uma bagagem e um conhecimento super bacana para trocar aqui com a gente. A gente traz hoje no nosso bate-papo o Divan Kargenin. Ele é diretor de administração e finanças e relações de investidores da Irani. A Irani é uma das maiores, se não a maior, indústria brasileira de embalagens de papel e embalagens de papelão ondulado. A companhia está entre as 40 melhores empresas para se trabalhar e abriu o ano de 2022 com uma super novidade. Ela está integrando a primeira carteira da B3 com o novo índice Great Place to Work. Esse índice valoriza as empresas que promovem um ambiente saudável de trabalho e buscam desenvolver suas pessoas para que elas coloquem o seu melhor talento à disposição da companhia e da sociedade. Olá, Odivan. Tudo bem? Olá, Patrícia. Tudo bem. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui podendo compartilhar algumas ideias contigo. Para nós é uma alegria ter você aqui. Vamos lá. Odivan, a sua história com a Irani é de longa data, né? Você já está aí mais de 25 anos na companhia e a Irani tem 80 anos, né? E nesses 80 anos, a gente nota aí na história da Irani um compromisso sempre muito grande com a sustentabilidade, um compromisso com o meio ambiente e com o próprio grupo ali de colaboradores e parceiros da Irani. Tanto que vocês trabalham com florestas renováveis, né? Então vocês têm o compromisso de recompor ali todo o meio ambiente que vocês tratam, né? A matéria-prima ali que vocês retiram e efetivamente vocês retornam, né? Vocês hoje estão presentes em quatro estados, né? Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina e contam com mais 2.200 colaboradores. Quando a gente olha para a história da Irani, é muito claro que a SG está no DNA dela, né? Mas quando a gente fala em SG e SD, né? Que é um tema que às vezes eu acho muito mal compreendido, né? Porque as pessoas, esses dias eu estava comentando internamente dentro do escritório, as pessoas acham que ESG não tem nada a ver com lucro e que o pessoal que quer ESG quer abraçar árvore e não pensar em rentabilidade, não pensar no negócio. Aí a gente sabe que não é assim. Tanto que em 2020, né? O Larry Fink emitiu aí um comunicado na sua carta, na tradicional carta, avisando, dando alerta que estaria de olho em empresas que tivessem práticas sustentáveis, práticas de boa governança e que efetivamente tivesse um programa ESG. Então é disso que a gente vai falar hoje aqui. Dessa história da Irani, um pouco do tema, queria que você falasse um pouquinho da tua bagagem, da tua história com o tema, do que você vê de importância nesse tema para a gente ir aí batendo esse papo. Pode ser? Pode ser, perfeito. Bom, acho que para começar já desmistificando tudo, né? Eu diria que se não der lucro, não é ESG. O lucro está intrínseco nas questões socioambientais que envolvem toda a discussão e de governança do ESG. Uma empresa, uma entidade que não der lucro, ela não é sustentável. Então ela não pode, em hipótese alguma, ser enquadrada como uma organização ESG. Então isso acho que já para começo de nossa conversa que a gente pode já afirmar isso para desmistificar, porque como o tema está muito na moda, está sendo muito discutido, tem muito mal entendido sobre ele. Às vezes até com viés ideológicos, trazendo questões que não estão na essência do que é o ESG. A discussão ESG é muito antiga. Ela remonta lá desde... 2004, né? Que foi tratada a primeira vez como sustentabilidade. Como sustentabilidade. Foi em 94, né? Com o John Ecton, que ele criou o Triple Bottom Line, criou o conceito da sustentabilidade. E ele virou ESG aí sim, em 2004, quando as instituições financeiras começaram a debater o tema e trouxeram o tema para a agenda. Até então ele estava muito ainda nas organizações e muitas já aderindo, mas sem aquele... Sem o olhar financeiro, sem o olhar empresarial. Exato. E quando o mundo financeiro trouxe o assunto à tona, ele ganhou força, ele ganhou tração. E em 2020, eu diria a carta do Léo de Fink, que você acabou de citar, foi um divisor de águas, porque ele foi claro, olha aqui, e companhias que não entenderem o conceito ESG e não se dedicarem a esse tema, elas, ao longo do tempo, vão perder a relevância nas decisões de investimento da BlackRock, que é o fundo que ele administra. Que é o maior fundo do mundo, né? Que administra trilhões de dólares. E aí isso balançou muita gente que colocou os holofotes para cima do tema. E de lá para cá, é pouco tempo, 2020 para cá, tem muito estar se discutindo, tem muita coisa, tem muito greenwashing, tem muito mal entendido, mas o fato é que está evoluindo. E eu acho que à medida que o tempo passa, mais maturidade nós vamos tendo sobre o tema, todo mundo vai entendendo mais, vai nivelando o conceito e todo mundo vai ganhar com isso. Mas o fato é, a gente pode explorar um pouquinho mais, existem níveis de maturidade das organizações, mas sempre a obtenção do retorno econômico adequado, respeitando os stakeholders, as questões ambientais, as questões sociais, os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, o conjunto equilibrado desses aspectos é que formam o conceito do ESG. E está certíssimo isso, né, Edvão? Porque não tem sentido, quando você fala no universo empresarial, e até na nossa realidade, a gente está em sociedade 5.0, você ignorar a questão da sustentabilidade, do meio ambiente, de boas práticas. Quando eu penso em ESG, para mim é compliance. Eu penso em compliance e sustentabilidade, porque, e aí eu entro nesse tópico que você comentou da questão do lucro, né? Uma empresa que tem um compliance bacana, que cumpre suas regras, ela tem mais eficiência operacional e naturalmente vai ter mais lucro. Se não tiver, é algo que precisa ser ajustado ali, mas no contexto geral, ela caminha melhor, porque todos sabem para onde estão caminhando, as regras são claras, as políticas são claras, o cuidado com as pessoas é melhor, a questão da transparência vigora de cima para baixo e de baixo para cima, isso é um valor da companhia. Então, você muda. Então, assim, eu não vejo, e eu concordo com você, dessa coisa de ser mal interpretado, do mercado fazer esse movimento verde, parecendo que é algo vazio, que é só modinha, que é só para botar um selo. Mas não, eu acho que, de fato, é algo que as empresas têm que assumir como compromisso, até pelo papel social que elas têm, né? Então, tipo assim, é exatamente disso. Agora, vamos falar um pouquinho da Irani. Qual é a história da Irani com o tema, com a ESG? A sua história com esse tema? Conta um pouquinho para a gente dessa jornada aí, para a gente entender um pouco mais do que é esse caminho da Irani. Tem um compromisso aí, 2030, vocês têm uma série de compromissos aí voltados para 2030, vocês são uma empresa totalmente, assim, responsável nisso, muito clara. A gente vai no site da Irani e a gente ali, olhando a questão da relação com os investidores, todas as informações, os relatórios que vocês emitem são super claros, super objetivos ali. Então, conta um pouquinho para a gente dessa história da Irani e do ESG. Bom, primeiro, o negócio da Irani, ele envolve o meio ambiente, envolve a sociedade. Então, desde a origem da empresa, para se construir a fábrica, teve que se montar uma vila. Então, ali já começa uma história de envolvimento social. A empresa tinha até, algumas décadas atrás, um hospital privado para atender essa comunidade, escola, que ainda tem na comunidade onde a empresa foi fundada, que é na Campina da Alegria, aqui em Santa Catarina, no município de Varjo Bonita, fica no meio oeste do estado. Então, o envolvimento social já desde a origem da construção da fábrica. E aí, quando você olha uma fábrica de papel, embalagem, você está lidando com floresta, está lidando com água. Então, tem uma relação com o meio ambiente muito forte. Então, o negócio da Irani, ele é parte do meio ambiente, assim como o meio ambiente é parte do negócio da Irani. Então, essa é uma relação que é inerente aos negócios de papel e embalagem como um todo. Essas empresas têm essa simbiose com o meio ambiente. E, no decorrer do tempo, houve uma evolução desse entendimento, uma evolução do papel, então, da empresa e dos administradores da empresa, dos acionistas da empresa, de como lidar com essa relação com a sociedade e com o meio ambiente, dado que existe esse impacto e essa mútua dependência. O negócio dependendo do meio ambiente da sociedade, a sociedade e o meio dependendo da empresa. E foi se organizando um racional, foi se organizando um raciocínio e um modelo de negócio respeitando essa relação. Só que isso não era bem estruturado lá atrás. E ele veio avançando até que, em 2004, nós divulgamos o nosso primeiro balanço social. Em 2006, o primeiro relatório de sustentabilidade. Onde surgiu a metodologia GRI, que justamente nos permitia seguir um método para reportar esses impactos e essa relação com a sociedade e com o meio ambiente que a companhia tinha e também a sua performance financeira. Então, desde 2006, com o relatório de sustentabilidade, foram criados indicadores, foram criados mecanismos de acompanhamento de produtividade, de consumo de água, consumo de energia, de biodiversidade, de gestão de pessoas, dentro da metodologia GRI, que nos proporcionou uma evolução, ano após ano, com indicadores, metas, de uma forma organizada. Então, de uma maneira mais transparente para todos os stakeholders, eu diria que 2006 foi um ano importante porque a gente mudou, começou a reportar através do relatório de sustentabilidade. 2020, e desde lá a gente todo ano fez isso. 2020, 2021 agora, nós reportamos o primeiro relato integrado relativo aos resultados de 2020, que é uma evolução do relatório de sustentabilidade, aonde você já respeita uma norma da CVM que recepciona a metodologia de reporte das informações socioambientais a nível de regulador, de CVM, de Bolsa de Valores. Então, eu vi que o tema, até então, ele andava de uma metodologia que era paralela ao mundo contábil, ao mundo dos negócios, e de repente, em 2020, a CVM soltou uma instrução orientando as companhias como que deveriam fazer o reporte integrado dessas informações. Ou seja, já mudou de patamar de novo. E faz todo sentido, né, Odivan, você trazer mais clareza na metodologia, porque é um dos pontos frases, eu acho, da SG, essa coisa, tipo assim, várias metodologias, vários tipos de certificações, várias coisas, as pessoas ficam meio perdidas de qual caminho tomar. Então, quanto mais clareza tiver e mais orientação do porquê você ter e como você pegar as práticas que você tem, organizar e demonstrar, efetivamente, isso que você está fazendo, melhor. Com metodologias aceitas e uniformes que possam comparar empresas de diversos setores em diversos indicadores, ou seja, que seja um mecanismo de comparação, inclusive, para as empresas. Então, isso é uma jornada de evolução do tema, dessa organização da relação da empresa com a sociedade e com o meio ambiente. Só que, no meio desse caminho, vieram muitos aprendizados. Então, até quando eu falo que o ESG tem que dar lucro, se não der lucro, não é ESG, é um pouquinho disso. Porque as pessoas precisam entender que, no momento que a gente economiza água para fazer uma tonelada de papel, ou usa menos energia por tonelada de embalagem, ou produz mais papel ou embalagem por hora, porque as equipes estão performando melhor, porque as marcas estão performando melhor, tudo isso é uma otimização dos recursos naturais em favor da sociedade. Estamos fazendo mais com menos. E isso acaba se refletindo em margens de lucro maiores, em performance financeira maior. Então, a correta aplicação dos conceitos ESG levam as empresas a ter uma performance financeira maior. E não é por acaso que você vê o maior gestor de dinheiro do mundo, o Larry Fink, falar, diz, olha, presta atenção nisso. E na carta dele ele fala mais ainda, diz, olha, as gerações estão mudando. E as novas gerações estão exigindo das companhias uma postura diferente. E isso significa um mercado que tem anseios diferentes daqueles que as empresas estão posicionadas. Então, você tem que reposicionar a empresa para atender as novas gerações. Porque essas novas gerações já estão determinando políticas públicas, estão sentando, a geração milênio já está assumindo cargos importantes em governos, em empresas, e estão determinando padrões de consumo. Então, é toda uma engrenagem, mas que no fundo, no fundo, ela tem uma consequência no lucro, na performance financeira das empresas. E isso é bom, porque isso é da natureza dos negócios. Quando nós tivermos empresas ganhando dinheiro, fazendo as coisas certas, nós vamos estar promovendo a evolução da sociedade, a evolução da humanidade. E aí é o mecanismo do empreendedorismo acontecendo no mundo e provocando toda a evolução que a gente tanto espera. E é super interessante esse ponto que você trouxe, as empresas ganharem dinheiro fazendo certo. Porque, principalmente no nosso país, isso é, infelizmente, existe o tal do jeitinho, que sempre tentam, tipo assim, a questão do imposto, a questão de uma norma, porque existe uma burocracia muito grande, é muito difícil empreender no nosso país. Então, quanto mais clareza, mais transparência tiver, melhor. E outro ponto que eu acho super válido reforçar, porque as pessoas passam, por exemplo, os colaboradores, vendo toda essa política, todo esse cuidado da Irani, passam a ter orgulho de pertencer. Porque eles sabem que estão trabalhando numa empresa que, embora extraia a matéria-prima do meio ambiente, respeita o meio ambiente. Então, você cria um ecossistema positivo. Porque tem um colaborador que sabe, olha, a minha empresa tem compromisso social com a sociedade que ela está inserida, com o meio ambiente. Eu trabalho aqui, eu sou respeitado. As políticas são claras. Então, você começa a gerar uma energia diferente e um ecossistema positivo em prol da rentabilidade, do lucro. E não tem nada errado com isso. Não é você, tipo assim, querer, ah, não, o malvadão capitalista que quer, então, agora usar o tema para ganhar dinheiro. Não, é fazer o que é certo. Exatamente. Cuidar do meio ambiente, olhar para as ODSs que foram estabelecidas pela ONU e mirar naquilo ali e falar o seguinte, olha, a partir de agora, vamos realinhar o nosso planejamento estratégico para atender frentes que são anseios mundiais, principalmente depois de uma pandemia. A sociedade mudou, o consumidor mudou. Então, você não consome mais por consumir. Marcas têm que te oferecer algo mais, né? A gente fala que são marcas com propósito, efetivamente, né? Não tem sentido mais você chegar, comprar algo ou comercializar, ter uma relação com uma empresa que você sabe que depreda o meio ambiente, que não respeita os funcionários, que tem trabalho escravo, umas coisas assim, sem o menor sentido. Esse tipo de empresa vai ficar pelo caminho. Não tem mais espaço. Então, ao longo do tempo, ela... Eu sempre falo, você não precisa acreditar no ESG, tá? Só que tenha consciência daquilo que você está fazendo. Você está fazendo isso de uma maneira consciente, ok, vai ter espaço ainda para empresas que não concordam com essa teoria. Só que, quando vai passar 10 anos, você vai ver o que vai acontecer com as empresas que entenderam e aplicaram corretamente o conceito daquelas que não aplicaram. Vai ter uma diferença muito grande de posicionamento de mercado, de relevância, de crescimento. E é preciso fazer a coisa certa, né? Você falou dos funcionários, dos colaboradores. As pessoas, elas são boas. As pessoas querem fazer o bem. As pessoas, elas sabem identificar quando você está fazendo o certo. E isso engaja. Quando a pessoa está dentro da empresa e ela percebe que a empresa tem um... É um organismo que quer impactar positivamente. Tem responsabilidade, né? Age com responsabilidade. Ela quer fazer parte e ela quer dar mais do que ela pode, até em prol daquela organização. Isso se reflete em produtividade, se reflete em ganho de escala, se reflete em melhores negócios, né? Em impacto positivo, né? Em projetos melhores, de qualidade de meio ambiente, de impacto social. E também, como a gente falou, em lucratividade. E eu acho, assim, Odivan, principalmente, por exemplo, nós que... Tipo assim, nós advogados, né? Nós temos um papel também educacional, né? Então, o escritório tem um instituto e a gente tem uma série ali. O foco do instituto é criança e adolescente. Mas a gente tem um olhar muito claro sobre a responsabilidade, o papel do escritório na sociedade que ele está inserido. Então, assim, eu acho que as empresas têm que caminhar nesse sentido. Você tem que olhar o lucro, tem que olhar a rentabilidade, tem que olhar esse equilíbrio. Mas você não pode esquecer que você está inserido numa sociedade, no ecossistema e que tem que ter respeito por isso, né? Efetivamente, ter respeito. Porque tem famílias envolvidas, tem um ambiente envolvido, escolas, muitas vezes. Então, o que você está passando? Qual o legado que você está deixando para a sociedade como companhia? O que você está propagando, né? Exatamente. E eu, particularmente, acredito em algo além da filantropia, sabe? Eu acho que se nós conseguirmos conectar a lógica dos negócios aos problemas do mundo, a gente vai conseguir resolver com muito mais facilidade porque vai ter dinheiro disponível para esses projetos, vai ter pessoas engajadas porque acreditam naquele propósito. Então, se nós temos um problema de pobreza, eu acho que não dá para esperar do governo a solução. Agora, como é que nós podemos criar um business que resolva esse problema de forma lucrativa? Que não seja também filantrópico. Eu acho que quem consegue montar essa equação e é possível montar, já tem vários cases no mundo inteiro, no Brasil, vai estar surfando essa tendência secular do ESG, dos investimentos de impacto que agora está se falando bastante. Exato. Porque você envolveu tanto uma solução de um problema da sociedade quanto um retorno econômico de quem for aplicar um recurso. E não vai ficar mendigando dinheiro de filantropia. Então, acho que a solução passa por essa engrenagem do empreendedorismo com a solução de problemas via retorno econômico. E aí, Odivan, eu acho que vale a pena principalmente para as corporates, as empresas tradicionais, se abrirem ao novo mercado, à inovação e à nova economia. Porque existe uma resistência. E quando a gente fala nesse ecossistema de inovação, em startups, tudo isso já tem esse olhar para esse ponto que você colocou. Já olha os problemas que estão latentes ali. Exato. E olham de uma maneira muito mais ágil. Eles focam no problema e em cima disso vão desenvolvendo as soluções e trazendo. Tanto é que a matéria prima das startups é o problema. Exato. A turma que é da startup adora o problema. Exato. Ficam felizes. Tem até uma frase, não lembro de quem quer dizer se apaixone pelo problema. Exato. Porque cada problema é uma oportunidade. Exato. E aí, muitas vezes, as empresas tradicionais, porque tem modelos de sucesso que até então funcionavam muito bem, não olham para o futuro e vão se perder. A gente tem inúmeros casos, inúmeros casos que a gente vê aí de empresas que vinham pujantes e hoje já estão mais devagar porque ainda insistem naquele modelo. E a gente estava comentando mais cedo, por exemplo, existe uma geração que está chegando agora que não vai para chão de fábrica. Por quê? Porque tem outros skills, tem outras habilidades que querem colocar, outros talentos que querem colocar à disposição da sociedade. Então, a gente tem que fazer o quê? Automatizar, botar automação no chão de fábrica, trazer mais tecnologia, só que com responsabilidade. Porque tem conflitos éticos também quando você fala em tecnologia e uso de inteligência artificial e tudo mais, tem uma série de coisas ali que precisam ser disciplinadas. Então, o mundo está muito diferente. Muito diferente. E, às vezes, nós, que somos da geração X, estamos ali no meu lugar. Nós temos alguma dificuldade em entender essa mudança. Então, eu acho que o grande alerta e a gente tem que se questionar na reflexão, se a forma como nós queremos que o mundo seja e nós entendemos como ele deveria ser, é a forma correta. Porque tem gerações chegando com outras habilidades, como você falou, que tem outros anseios, tem outras demandas. Nós queremos encaixar a geração Z. Em um outro olhar sobre o mundo. Em outro olhar sobre o mundo. Nós queremos encaixar essa geração no nosso modelo. Não encaixa. Sendo que não vai encaixar. Não encaixa. Então, é melhor você se adaptar para um novo mundo que está surgindo com uma geração diferente. Como é que você vai adaptar o teu negócio para esta nova realidade? E essa diversidade, intergeracional, é muito bacana. Porque você senta, por exemplo, eu curto, acabei de falar com você, a minha equipe de marketing ali, inovação, a turma jovem, a garotada jovem, que oxigena a gente. É sangue novo. A diversidade não é só de raça, só de gênero. Exato. Ela é de geração. De geração, de comportamento, de olhar. Isso torna o ambiente, o ecossistema todo, muito mais rico, e próspero em todos os sentidos. Então, isso é muito bacana. Então, quando a gente fala em ESG, não é só a questão ambiental, é muito mais ampla. É muito mais ampla. É muito mais ampla. Mas o que eu fico intrigado, é porque tem tanta empresa que vai ficar pelo caminho. Sim. E uma pena. É uma pena. Porque são resistentes, aquele mindset fixo. exato. Agora, em algum momento, acho que a ficha vai cair. Talvez seja tarde demais. Mas quem estiver atento, e isso é uma responsabilidade de quem está conduzindo o negócio. Quem está à frente de uma empresa tem que se conectar com as tendências. Exato. Então, tem que entender o que está acontecendo. Essa é uma tendência emergente e tem que se adequar às velas da companhia para essa nova tendência. Ou senão, você vai ser, a tendência vai jogar para frente as empresas que estiverem bem posicionadas e a tua empresa vai ficar para trás. E o mundo mudou em tudo, né? Especialmente depois da pandemia. Exato. Essa semana, não sei se você acompanhou, teve um caso, saindo um pouquinho aqui do tema, do tal do Casimiro, que explodiu aí a internet, fazendo uma live no Twitch, que é uma nova plataforma, transmitindo aí, pediu autorização à Netflix para transmitir parte do documentário do Neymar, fazendo a premiere aí do documentário do Neymar. O cara botou 500 mil pessoas ao vivo numa live. Então, assim, isso dá um recado. A TV, como que está? Qual é o destino da TV? Como que vão ser os jogos de futebol transmitidos? Um cara, tipo assim, um locutor lá falando sem qualquer conexão com o consumidor ou você ali comentando no chat, interagindo e se divertindo? Mudou completamente. Mudou completamente. Então, assim, quem não perceber esse movimento, e aí o SD olha para isso, para essa mudança que está acontecendo no mundo, vai ficar para trás. E isso impacta empresas, mesmo no mercado tradicional, empresas incumbentes, empresas que, indústrias, por exemplo, que é uma coisa também impactada. Hoje você tem N formas de preparar uma indústria para se aproveitar deste momento da maneira correta. E uma coisa que a gente vê muito quando as empresas, por exemplo, indústrias, pegam, olham uma startup, trazem para dentro. Ela quer botar startup dentro do modelo dela. Então, assim, a primeira coisa que a gente fala, dê autonomia e mantenha as identidades separadas, porque senão você vai matar a startup. O que você contratou, o porquê de você ter contratado, você vai aniquilar. Então, tem que ter cuidado, porque não faz sentido você trazer para ter oxigênio, aí você pega e tira o balão de ar. E aí você diz o que fazer. Exato. Como a indústria é antigo, você diz o que startup tem que fazer ou não fazer. Exato. Não é esse o propósito. Não, não é esse. Agora, vamos lá, para tentar orientar aqui um pouquinho os nossos ouvintes e você com a sua experiência. Que dicas, assim, que orientações você poderia dar para a pessoa que está no zero começar a olhar para práticas de ISD? Tem uma curva de aprendizado do tema. O primeiro estágio é esse que você falou do Compliance. Acho que a empresa, ela tenta estar em acordo com as leis, com as normas, de maneira que não, que possa evitar algum risco. Ou seja, eu sempre falo, esse dia, pelo menos, a primeira vez que você ouve falar de ISD em uma empresa, geralmente é num tema de risco. A porta de entrada do ISD é pelo risco. Depois do risco, passa por uma nova fase, com o tempo, em que a empresa começa a perceber que, de novo, você reduzir água por tonelada do produto, energia, você investir em gente para produzir mais, tudo isso dá retorno econômico. Como o retorno econômico é uma linguagem de fácil entendimento empreendedor, ela começa também a apostar nisso. ou seja, é uma jornada de busca de melhoria contínua, de eficiência em relação a recursos naturais, em relação a tempo, que é o nosso recurso natural mais escasso que existe, em relação às pessoas, qualificando o trabalho das pessoas, aproveitando melhor o tempo de cada ser humano, tirando o trabalho braçal, colocando em trabalhos mais nobres. e isso é uma jornada que demora muitos anos. E, num terceiro nível, é quando as empresas começam a entender que, putz, isso é tão bacana, isso é tão legal, isso dá resultado em todas as frentes, inclusive no econômico, e eu quero influenciar a cadeia. Então, a empresa já está num nível de propósito em que ela procura envolver fornecedor, procura influenciar a cliente, procura influenciar a sociedade naquele tema que ela acredita. E aí entra, ou já começa a entrar a figura do propósito. Mas essa jornada ela demora muito tempo, é uma construção de maturidade que não é do dia para a noite. Eu vejo muito, às vezes eu recebo ligação de algumas empresas pedindo, ah, eu queria uma sugestão tua de consultoria de ESG. Assim, tem várias consultoria de ESG. Às vezes a empresa precisa dessa ajuda externa, mas não é a consultoria de ESG que vai resolver, que vai... É o compromisso da empresa em fazer. É o compromisso no longo prazo, em uma agenda pelo longo prazo. Então, talvez essa consultoria ajude a despertar para o tema. Organizar. Organizar, que às vezes a empresa está um pouco perdida nesse exercício. Às vezes uma voz de fora, tem mais efeito do que alguém dentro ali tentando, tentando, tentando. É, exatamente. Especialmente quando você tem um conflito de geração. Exato, exato. E conflito de visão, porque às vezes você está numa vibe de conseguir, de fazer acontecer, mas tem uma gestão que está acima que está com a cabeça lá atrás e que acha que é bobagem, que é perda de tempo. Eu tenho uma maneira de... Primeiro que eu não gosto muito de convencer as pessoas sobre o ESG. eu tenho... Tipo assim, eu espero que as pessoas se convençam sozinhas e tenham a capacidade de entender o tema. Mas quando eu tenho que ser um pouco mais intenso, incisivo, eu digo assim, cara, olha a Irani, nós temos a maior ROIC das empresas de embalagem do Brasil e do mundo. Nada melhor para convencer. Isso é ESG. Entendeu? É rentabilidade. Porque as pessoas de negócios, as pessoas das empresas, a linguagem econômica, financeira, todo mundo entende. Então é mais fácil você convencer quando você traz o ESG dentro de uma perspectiva econômica. Então eu costumo mostrar por esse lado e aí é fácil fazer uma dedução, um raciocínio dedutivo dizendo, olha, você vai chegar lá fazendo isso, 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 isso. Aí fica mais fácil. Mas assim, tem que ter um convencimento de que essa, uma crença de que esse é um caminho a ser percorrido. E outra, eu, de novo, não julgo empresas que não concordem. Acho que tem todo o direito de não concordar. Exato. Pode seguir um outro caminho, uma outra estratégia. São valores. Tudo bem. São valores. São valores. Cada grupo tem seus valores. São valores, ok. Cada tribo tem sua, né? Exato. Acredita em alguma coisa. Então faz o que você acredita. Ok. Agora, não dá para negar que existe uma tendência circular em favor desses princípios de ESG. Bacana. Já encaminhando para o final, eu ficaria horas aqui conversando com você. Tem muito assunto. Horas, tem muito assunto. A gente entraria em pauta de inovação. Você ali com startups, a gente ficaria horas. Acho que a gente tem que fazer um ponto dois da Neuco de Banco. Aí eu falo demais, né? Então acaba... E eu também sou faladeira, então sem problema. Mas vamos lá. A Irani tem uma campanha, o futuro é o que nos move. Quando você olha para ESG e futuro, o que você pensa assim? O que vem na tua mente? Olha, vem uma empresa que ela é percebida por todo mundo como uma empresa que impacta positivamente a sociedade. Ou seja, é uma empresa que as pessoas olhem e digam, putz, essa empresa merece ser o que é, merece ter o lucro que ela tem, que são o que a gente chama lá de lucros merecidos. Lucros admiráveis e merecidos. Legal. A gente tem esse conceito que é justamente quando você tem uma performance em que as pessoas olham e aplaudem a performance. Porque a empresa está fazendo as coisas que a sociedade quer. Seja do ponto de vista ambiental, cuidando das florestas. Hoje, por exemplo, metade das áreas florestais de Santa Catarina são florestas nativas e tem uma biodiversidade lindíssima, riquíssima, que nós cuidamos. Ou seja, a gente preserva as custas da empresa. Tem a área produtiva com floresta plantada que a gente faz a produção da maneira mais eficiente possível, plantando florestas, no caso, pinos e cortando e plantando novamente em ciclos produtivos. Que é a floresta renovável. Que é a floresta renovável. floresta renovável. Mas tem toda essa compensação dessa área nativa, dessa biodiversidade, compensando, assim, um uso de uma área de terra menor até do que a área que está sendo preservada. Então, e uma empresa que tem a diversidade, nós temos os nossos objetivos do 2030, que são linkados com os ODSs da ONU. Achei sensacional, quando eu fui lá fazer a pesquisa, estudar um pouco mais o case Irani para a gente estar aqui batendo esse papo. Assim, me encantei. Eu já gosto da Irani, a gente já... A gente se compromete lá. 50% de mulheres na liderança, 40% no quadro total. Tem aumento do saldo positivo de emissões, que são as mudanças climáticas. Hoje, o negócio já remove mais carbono da atmosfera do que emite por conta das florestas. Nós queremos aumentar esse saldo positivo. resíduo zero para aterro. A gente quer eliminar aterro industrial que nós temos. A gente já vem diminuindo muito os materiais que vão bater. A gente quer até 2030 eliminar. Então, tem vários compromissos em todos os aspectos que a gente assumiu. Ser por 100% de energia renovável, que a gente vai atingir já em 2024. Então, tem vários compromissos que orientam decisões de investimento da companhia e que vão levar uma companhia em 2030 com uma performance econômica melhor, mas sendo percebida pela sociedade por fazer a coisa certa, por ajudar as pessoas, por contribuir com a melhoria e preservação do meio ambiente e sendo uma entidade necessária para a evolução. Eu acho que esse é um pouco da visão. E eu acho que esse é o grande legado que a gente deixa. Seja como pessoa física, seja como pessoa jurídica, efetivamente, deixar algo para a sociedade. a Irani fez parte de uma sociedade melhor. E ajudou a melhorar a sociedade. Exato. Então, eu acho que isso nos move. Então, o futuro move a Irani e essa vontade de deixar um legado, deixar melhorar, participar efetivamente de uma evolução da sociedade para que todos tenham condições melhores, vivam de uma maneira melhor, possam se desenvolver. Isso eu acho que de fato é algo único. É melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu acho que esse é um, de novo, é um papel fundamental das organizações. As pessoas possam se realizar dia após dia e que possam também influenciar outras pessoas nesse sentido e com isso a gente devagarinho vai melhorando a sociedade como um todo. sensacional. Edvan, estou fechando contigo. Assim, achei sensacional, muito bacana mesmo o papo, muito bacana mesmo a sua visão, o case Irani, então a história da Irani que está aí há 80 anos fazendo diferença de fato. Agora, esse ano, a gente vai fazer uma novidade aqui. Todo convidado tem que terminar com uma frase. Qual a tua frase? Uau, você me pegou. Foi, agora papou aí. Eu posso roubar de alguém? Pode, 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 pode. é uma frase que te guia, que você te inspira, que é bacana para você, que você faz para o pessoal refletir sobre isso. Fica à vontade. Eu gosto de uma frase do Nassim Taled que ele diz assim, se você quer melhorar o mundo, abra um negócio. Sensacional. Porque aí você vai gerar emprego, você vai produzir, você vai fazer a economia girar. Então, é uma frase que me inspira. Eu como tenho uma tendência empreendedora, eu gosto muito do empreendedorismo, é uma frase que eu tenho comigo e adoro. Muito bacana. E as pessoas, às vezes, acham que empreender, efetivamente, você tem que ter um negócio. E tem o intraempreendedorismo, que é o tempo que você está ali, às vezes, dentro de uma empresa, mas você mesmo pode ter proatividade, fazer algo, movimentar. E o empreendedorismo é nato mesmo, é aquele que vai para o jogo e faz, tipo assim, para ali para jogar, efetivamente, para correr risco, para gerar valor, para ajudar pessoas, empregar, enfim. E é o papel das empresas dar espaço para esse intraempreendedor. Exato. Porque, às vezes, as pessoas também não têm condições de empreender por conta própria. Não é fácil no nosso país. Não é fácil. E a empresa, ela é uma, um lugar, um ambiente em que tem que estar aberto ao empreendedorismo, ao intraempreendedorismo, aquelas colaboradoras que têm esse perfil, têm as ideias, têm o plano, às vezes, não têm as condições de fazer por conta própria, mas a empresa tem que ser um instrumento para eles implementarem o seu viés empreendedor. E eu acho que isso também é um dos assuntos que está na agenda e tem que estar na agenda das empresas como um todo. Demais. Obrigada, Ivan. Muito obrigada. Foi demais. Eu que agradeço, Patrícia. Teremos outros. Pode esperar que teremos outros convites aí. Obrigada. Eu que agradeço. Abraço a todos. Estamos encerrando mais uma edição do nosso Marte Cash. Este conteúdo vai estar disponível em todas as nossas plataformas. Fiquem ligados e acompanhem esta terceira temporada que vai estar incrível. Tchau. Tchau. Amém.